1, 2, 3, abre teu coração, pois Cristo quer entrar 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso contar até mil, mas Cristo é o número Uma luz, este mundo eu sou Brilharei onde quer que eu for E assim eu vou glorificar Eu vou testemunhar do meu Senhor Com anjos eu quero cantar Nesse momento Eu estou me entregando a ti Eu quero ter aqui comigo Vencer meu abrigo Parapapará Eu sou um milagre da vida Parapapará Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez Pois Ele quem me fez Pois Ele quem me fez Eu agradeço, oh Pai De todo o meu coração De todo o meu coração E hoje eu quero lhe dedicar No futuro que está tão próximo Crianças serão revestidas Com o Santo Espírito então Proclamarão que Jesus Cristo em breve virá Crianças assim Erguendo a sua voz E jovens cristãos se encherão de poder Despertarão grande admiração Falando com a dor que Jesus vai voltar Crianças assim Crianças assim Crianças assim Pequenas pobres E jovens cristãos se encherão de poder Despertarão grande admiração Falando com a dor que Jesus vai voltar Crianças assim